Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma dica do canal. Nosso canal aqui, Casa Economia, se destina à manutenção do lar, manutenção pessoal e economia doméstica. Pessoal, hoje nós vamos estar aprendendo como fazer loiro moreno iluminada, certo? Com muita economia e em casa, gente. Vocês que gostam do loiro, certo? E querem fazer em casa, mas não tem condição de ir no salão, como você está fazendo em casa, sozinha, rápido, sem a ajuda de ninguém, tá bom? Como vocês vão estar fazendo? Pessoal, aqui vai ser uma aula teórica, certo? Uma aula teórica para que vocês venham, tá? Aprendendo como vocês estarem fazendo passo a passo loiro moreno iluminada, ok? É o loiro que eu faço no meu cabelo, tá? No salão de cabeleireira, gente, vocês iam pagar pelo menos 200 reais hoje, 2023, tá? Abril de 2023. Então, pessoal, vamos para a receita número 1, que vocês vão fazer primeiro. 2 colheres de pó descolorante azul ou lilás. Por que azul ou lilás, gente? Porque tem um branco e tem um de camomila, tá? Que não é bom, porque o cabelo fica meio alaranjado, tá? Então, tem que ser azul ou lilás. 4 colheres de água oxigenada, volume 30. Gente, vocês observaram aqui que é 2 colheres de pó descolorante para 4 de água oxigenada. É porque a água oxigenada, ela tem que estar dissolvendo totalmente o pó descolorante. Gente, pode ser colorante, pode ser guardado, pode ser aberto, pode. É só lacrar bem lacradinho com o pregado de roupa aí, colocar na nossa colinha e estar guardando para o próximo uso. Isso aqui não perde, não, gente, tá? Não misturou com a água oxigenada, não perde. Então, vamos para o passo a passo, gente. Aula teórica, mas muito bem explicada. Gente, aqui a área capilar, certo? E aqui, gente, ó, a orelha, certo? Aqui, a orelha, gente, é muito rápido, tá? Vocês fazerem. Gente, o cabelo, você tem que pelo menos 3 dias antes começar com a hidratação com óleo, viu? Noturno, tá? E creme de dia, tá bom? Vocês vão precisar de fazer essa hidratação. Por quê? Porque vocês precisam de entender que o pó descolorante, ele vai estar queimando esse fio aqui, certo? Então, para não acontecer uma quebra, ele tem por dentro dele aqui, ó, tá? Tem algo chamado cutícula, tá? E aquilo lá de fora é escama, certo? Vocês podem passar a mão aí, o cabelo para baixo, que ele desliza, mas se você tentar voltar para cima, ele agarra, ok? Então, pessoal, aqui vocês vão estar protegendo aqui, tá? Aqui vai dar uma ressecadinha, vai dar umas pontas dupla, tripa, mas vocês não vão cortar, não. Vocês vão estar hidratando com óleo para essa chapinha, hidratando com óleo para essa chapinha. Ah, mas essa ponta aqui é feia, eu preciso de cortar. Nem pensar que senão você vai desproteger a cutícula. Não pode cabelo loiro ficar cortando direto, tá? Cabelo loiro, você marca uma data lá de cortar lá de 90, 90 dias, não, gente. Desculpa aí. 9, 9 meses, entendeu? 10, 10 meses para cima. Tá? Menos que isso, não. Entendeu? Menos que isso, não. É 9 meses para corte. Para você estar cortando o loiro, ok? Hidratação uma vez por mês. Isso aqui, gente, é com creme. Agora, se você for escovar, humectação noturna. Ok? Humectação noturna. Vocês sabem, de óleo, viu? Tem a dica aí no canal. O que que é humectação noturna, gente? Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Tem, tudo. 24 horas, 48 horas antes. Vocês vão estar fazendo sua humectação para se estar protegendo. Certo? É o que? Tá vendo aqui? Tá o couro cabeludo. E aqui tá o fio. Um centímetro do couro cabeludo pra baixo. No fio todinho, vocês vão estar passando óleo mineral, ou óleo ríssimo, ou óleo de cenoura, ou óleo de semente de uva. Ok? Então, eu vou estar escrevendo aqui pra vocês estarem salvando. Escrever aqui embaixo, gente, senão eu vou embalar tudo. Quais óleos são? Óleo mineral. E, gente, vocês vão passar esse óleo aqui. E vão dormir. Tá? Ou um deles, viu, gente? Não precisa ser tudo, não. Tá? Ô, gente, quem tem loiro tem que ter óleo em casa, viu? Tá? Tem que ter óleo. Esse daqui deve ser no máximo 10 reais. Esse daqui, 5 reais você acha, a 6 reais. E aqui, óleo mineral, óleo de cenoura, você acha 6 reais. Ok? Então, gente, o mais caro aqui é o óleo mineral, que vocês acham de farmácia, farmácia, farmácia. Ok? Então, vamos voltar pra cá. Aí, pessoal, vamos aqui, ó. Gente, vamos pra uma aula maravilhosa agora de separação capilar. O que acontece? O moreno iluminado, ela é feita na parte superior do cabelo, ok? Protegendo o couro cabeludo e até 4 dedos. Gente, a partir de 4 dedos, você faz amarração. É amarrado? É, não é touca nem nada. É simplesmente amarração. Gente, aqui é a área capilar central. Ok? Aqui é a testa, né? Testa, orelha, ok? Orelha. Então, vocês entenderam que você pegou a mesma quantidade de área capilar aqui, aqui, vocês vão estar levando para cima, penteando para cima primeiro, depois vocês vão pentear para frente, tá? Vamos pentear tudo para frente aqui. Gente, é aula teórica, mas é muito bem explicada. Vocês vão pentear tudo para frente. Na testa aqui. Colocar até um olho aqui pra vocês não esquecerem. Aí, aqui, vocês penteou bem penteado, certo? Vocês vão estar fazendo uma amarração. Número 1, número 2 aqui. Ok? Por que número 1 e número 2? Pra ficar muito bem alinhado o fio, porque na hora que você soltar, o lado direito vai ficar do mesmo tamanho do lado esquerdo. Ok? Gente, aí vem a segunda amarração. Você fez a primeira amarração. Depois, vocês vão fazer a segunda separação, ok? E vão estar novamente penteando para cima e depois penteando para frente. Tudo para frente da testa. Viu? Bem para frente mesmo. Quando vocês estiverem prendendo aqui, o cabelo vai ficar, na verdade, assim, ó. Vocês vão estar prendendo assim e essa parte vai vir para cá. Ok? Vocês vão pegar, vai segurar o cabelo bem firme. Vocês vão estar amarrando com o elástico, gente, a cubuxinha. Vai fazer a primeira amarração e a segunda amarração com a cubuxinha. Ok? Você terminou de fazer isso, você vai pegar o restante da área capilar. E vai também estar penteando para frente. Ok? Vocês vão pegar essa área capilar aqui e vai pentear toda para frente. Aqui, gente, tem que ser cortado e vai ser penteado aqui, ó. Tá? Não vai ser penteado assim, não. Ele vai ser penteado assim. Tá? Porque na hora que você for jogar o cabelo, vai dar o loiro por cima do moreno iluminado. Aí, vocês pegaram... Olha aqui, ó. Vocês pegaram, jogou aqui para frente, tá vendo? Cabelo. Vocês vão fazer a primeira amarração e a segunda amarração para ficar muito bem alinhadinho. Quando você... Gente, a primeira coisa que você faz é o pó descolorante com a oxigenada. Porque o tempo que você estiver separando aqui o cabelo, isso aqui já está entrando em fermentação. Isso aqui tem que dissolver todo o pó descolorante. Para depois você estar... Entendeu? Descolorindo. Você não pode separar primeiro e descolorir e já ir passando, não. Ok? Porque senão o pó descolorante não dissolveu para completo. Aí, pode danificar algum do fio, então, fica manchado. Então, tá bom, gente. Então, voltando aqui. Você pegou essa parte aqui, a última parte. E fez a terceira amarração, certo? Para frente. Aí, vocês vão estar fazendo essa amarração aqui, ó, gente. Vamos supor que isso aqui é o cabelo que vocês separaram. Né? Vocês separaram o cabelo aqui. Ok. Aí, vocês pegaram aqui, ok? E amarrou. Né? Pegaram e amarraram aqui, ó. Pegaram e amarraram aqui. Bem amarradinho. E teve a segunda amarra. Quando você amarrou a parte número 1, a parte número 2, a parte número 3, a parte número 1 não foi incomodada porque você amarrou. A parte número 2 não foi incomodada por causa do número 1, porque você já tinha amarrado. E a parte número 3 também não foi incomodada porque você também amarrou a parte número 2, certo? Então, você vai ter que tirar essa gominha. Por isso que tem que ser gominha ou elástico. Não pode ser gominha de borracha, gente. Tem que ser gominha de tecido. Desse tipo aqui, gente, ó. Desse tipo de material aqui, ó. De preferência ou elástico. Viu? Vocês precisam de fazer com esse tipo aqui. Se você fizer com aquelas gominhas, vai agarrar no cabelo e vocês vão ter que cortar. Então, você tirou essa gominha aqui e vai manter isso aqui. Certo? Essa que tem que manter. Aí, vocês vão estar descolorindo. Começa passando aqui, tá? Corta no meio, quantidade de cabelo. Corta, divide no meio. Passa a primeira mecha. Passa rápido. Porque pra todos fica a mesma quantidade de tempo. Você vai passar rápido o pó descolorante aqui. Bem passado. E vai pegar papel alumínio. Deixa eu colocar aqui papel alumínio, gente. Alumínio, ok? Gente, vocês vão fazer isso com as três mechas separadas. Superior do meio e a inferior. Vocês vão fazer isso e vão esperar no mínimo 30 a 40 minutos. Ok? Gente, o cabelo liso. Tá? Ele costuma, alguns cabelos, ficar meio avermelhado. Tá? Avermelhado. Na primeira passada. Mas não se preocupe que você pode fazer essa mesma descoloração, tá? Após 30 dias. Se você deixar, se ele ficar avermelhado. Tá? Então, 30 a 60 dias. Viu? Mas eu prefiro que seja de 60 dias. Que é bom que não corre risco de ter corte químico. Viu? 60 dias ou 90 dias. Aí, vocês vão escolher aí. Mas eu indicaria 60 dias. Porque a primeira vez você pode usar ele como avermelhado. Ele vai ficar laranjado. Aí, a próxima vez vai ficar loiro. Certo? Agora, o cabelo crespo, gente. Tá? Porque tem pessoas também que gostam do cabelo loiro. Então, o que você vai fazer? Você não vai deixar esse tempo de pausa. Viu? De 40 a 50 minutos. De 30 a 40 minutos. Não. Você vai, a primeira vez, deixar 30 minutos. Após dois meses, você vai deixar 20 minutos. Tá? Porque o seu cabelo não tem o óleo que protege aqui a cutícula. Então, você vai ter que fazer essa humectação no período do tempo que você ficar ali. Tá? 60 dias sem fazer a descoloração, você vai fazer a hidratação. Entendeu? Hidratação. Gente, a humectação pra vocês é melhor. Tá? Noturna. Noturna. Pra vocês é melhor. Pra cabelo crespo. Por quê? Porque o cabelo crespo, ele não tem um óleo. Então, você vai estar repondo no período de pausa. De 60 dias. Ok? Vou repor o óleo que o seu cabelo não tem. Para quando você fazer a descoloração, o seu cabelo tá bem saudável. E não tá entrando com corte químico. Ok? Pessoal, eu espero que tenha sido muito bem explicado. Viu? Ah, e pra lavar? Lavar normal, gente. Vocês vão lavar primeiro com shampoo, depois com condicionador. E a partir de 3 dias, humectação com óleo. Tá bom? Recuperar. E... É... Matização, gente. Vocês vão perguntar sobre matização aqui, que não tem matização aqui não, né? Tá bom. Vou passar pra vocês de uma vez como é que faz uma matização caseira. Gente, vocês vão pegar uma colher... De shampoo seda. Preto luminoso. Shampoo preto luminoso, entendeu? Luminoso. Luminoso. Tá errado aqui, gente. Escreve não. Repara não. Tá? Porque tá sendo muito rápida a aula aqui. Vocês vão pegar uma colher de sopa de shampoo preto luminoso com duas colheres de água. Vai dissolver e vai deixar 5 minutos no cabelo. Mas vai deixar mesmo no cabelo, tá? E não precisa de papel alumínio e nada não. Só vai passar aquele shampoo e esquece aquilo ali e vai arrumar a casa. 5 minutos, 10 minutos no máximo, entra no banho, tá matizado o seu cabelo, tá? Aí, depois de 15 dias, você vai matizar novamente, tá? O seu cabelo vai começar a desamarelar, tá? Gente, espero que tenha ajudado essa aula, abençoada a vida de vocês. E que isso aqui possa servir de fonte de renda pra aqueles que precisam também. Porque se vocês precisarem de trabalhar, gente, precisar de fazer pra fora, tá? Salve esse vídeo, pegue o caderno, escreve. Faça uma anotação no caderno de tudo que eu falo de cabelo, tá? Faça para os seus vizinhos, não fiquem passando aperto, tá? Gente, desde já, Deus abençoe você, saca a sua vida em nome de Jesus Cristo, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e cuidar de você, tá? E é sempre em primeiro lugar, tá? A palavra de Deus fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar pra amar o próximo, ok? Tá? Você em primeiro lugar pra depois amar o próximo, viu? Gente, desde já, Deus abençoe você, saca a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no canal de Economia Diária. Ou, gente, é só um canal de dono de casa, tá? Mas eu já fui cabeleireira, tá? Então, eu tenho muita informação pra passar e registrar aqui. Deus abençoe você, saca a sua vida em nome de Jesus Cristo, amém?